Bom meus amigos tudo bem com vocês? Sejam todo mundo bem vindos a mais um vídeo no canal Esteja tornando com mais um vídeo para vocês Bom, recentemente fiz um vídeo ai, não estou recentemente mas fiz um vídeo ai mostrando como é a minha casa Tudo pela minha casa ai, estou escrevendo classe média em Moçambique e tudo mais Só que eu não sei se é classe média ou não Bem eu não sei dizer como é que é uma casa de classe média aqui em Moçambique Mas basicamente é uma casa que a gente vive e está sobrevivendo dentro da casa Então meio difícil para mim dizer que essa casa é de classe média e tudo mais Então assunto de mobília, mobiliário, o que que é? É minha praia, está dizendo né? É um ramo que eu não entendo mas estamos aqui Tudo pela minha casa de pobre no Brasil Aurelio soltou um vídeo recentemente ai, dia 17 de novembro aos 10 e 24 E estou atrasado, dia 24 de novembro e ele soltou um vídeo Tudo pela minha casa no Brasil, minha viagem ao Brasil Bora lá ver ai como é uma casa de pobre no Brasil Se bem que vou ter uma noção de comparar com a minha casa Porque hoje eu mostrei como é que é a minha casa Eu disse que era uma casa de pobre E vamos ver como é uma casa de pobre no Brasil, ok? Porque eu já fiz um vídeo mais recentemente Porque o pobre no Brasil é considerado rico em Moçambique Por alguns aspectos que eu citei E tenho certeza que nesse vídeo aqui Alguns vão comparecer Se comparecerem eu vou dizer Nossa, realmente isso é verdade Então deixa o like ai, subscreva-se no canal Açane aquelas primeiras notificações para não perder vídeo aqui no canal Deixem-se de seguir para E bora ver esse vídeo do Aurelio Olá pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje como vocês já viram pelo título do vídeo Vim mostrar aqui como é que é uma casa de pobre aqui no Brasil Vocês sabem que eu desde muito aqui fiz comparações entre gosto de vida no Brasil e Moçambique E vocês ficaram chocados com muita coisa que casa de pobre tem aqui no Brasil Mas que lá em Moçambique somente pessoas de classe média Ou seja lá em Moçambique somente os ricos tem Então vamos dar aqui um tour por uma casa de pobre aqui no Brasil E vocês vão se chocar com o que tem família De fato pessoal vocês vão se chocar principalmente quem é de Moçambique Verão que não é possível em nenhuma vida em nenhum tempo Foi possível um pobre ter essas coisas que tem aqui no Brasil Uma casa de pobres Até mesmo nas favelas onde se concentram A maior parte das pessoas com menos condições de vida tem Vamos dar um tour espero que você goste E se você gostar deixe o seu like e inscreva-se no canal Bora Então essa é a porta principal Vamos entrar aqui para ver o que tem E de primeira como vocês podem ver aqui tem essa enorme televisão Lá em Moçambique não se vê em casa de pobre Em casa de pobre pode ter uma televisão dessas lá em Moçambique Então logo de primeira temos aqui essa televisão Essa estante para quem de Moçambique pode falar aí se numa casa de pobre pode se conseguir ver uma televisão dessa Aproveitando logo falar para vocês que tem vídeo novo aqui no canal Vou deixar aqui o primeiro link na descrição Vão lá e assistam E aqui tem Isso aqui não tem nada a ver né Não tem nada a ver Essa aqui é a Fernanda que está me hospedando aqui em P.A.K. Na verdade não é P.A.K. É no interior de Minas na cidade de Mariana Essa é a parte principal Tem aqui este sofá muito mas muito confortável Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês que eu achei muito tudo Uma das coisas que me deixou mais impressionado aqui é o conforto que traz esse sofá Vejam só vocês podem puxar e transformar em uma capa Eu já dormi aqui várias vezes Dá para ficar aqui vendo televisão depois até dormir mesmo É uma autêntica cama que tem aqui Continuando aqui com o nosso tour pela casa Aqui tem Aí Fernanda Tô cantinho é aconchegante mesmo Tipo Sem Tô cantinho Tô cantinho Tô cantinho tá bonito Você deveria ver esse vídeo Fernanda Mano Tô cantinho tá lindo mano Que isso Queria ter um cantinho assim só para mim Tô cantinho tá bonito 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 Tudo no seu devido lugar como a dona quis mano tá ligado Essa mesa aqui Que é aqui onde a gente faz nossas refeições Relaxa conversa e tal Tem mais outro quadro aqui Deu para vocês verem aí Que a Fernanda gosta mesmo de decoração Tem também essa parte aqui que gostei muito né Esses quadros aqui Para o medo coragem Para inveja humildade Para o mau humor amor Ah que fofo E aqui da janela tem essa vista aqui Muito topo Depois ainda vou mostrar para vocês Continuando com o nosso tour Ainda aqui na sala Tem essa parte aqui Vocês podem ver que tem essa mesa E quantas cadeiras Vamos contar comigo meninos Uma Duas Três Quatro Yeah Quatro cadeiras na mesa Aqui tem essa mesa topo Que é aqui onde a gente faz nossas refeições Conversa Eu uso também o PC Tem mais um outro aqui Amor deve ser como café Às vezes forte Às vezes doce Às vezes só Ou acompanhado Nunca frio Que frases top hein Aqui também tem mais também esse outro quadro aqui Que gosto muito Uma coisa Dá para perceber Essa casa aqui é uma casa para cima Tipo É uma casa que tipo Você não deve ficar para baixo Uma casa que é motivacional Uma casa que você entra Sai como Com aquela Garra de viver Mano Uma casa que fortalece seu Seu coração Sua mente e tudo Caraca A Fernanda Arrasou demais Nessa casa mano Está por aí Estou conhecido agora A Fernanda Arrasou demais Nessa casa de decoração Está mesmo Incrível Só faltou pintar de azul numa parede Aí vai ficar calma Hehehe Beijo para a 10 Para o medo Coragem Para inveja Humildade Para mau humor Amor Para quem é feio Beleza Continuando Aqui tem essa máquina de fazer café Aqui tem Eu sei que não sei como é que chama Se é mini estante Ou o que Tem algumas gavetas aqui Que tem planos para mesa e tal Aqui também aí embaixo Vocês podem ver Aí também E continuando aqui Vamos conhecer A cozinha De cozinha Incrível Até antes de entrar Vejam só daqui Essa geladeira aqui Uma geladeira moderna Em Moçambique Custa R$1 Mas aqui em todas as casas Que eu já fui Já vi uma geladeira Dessa daqui Muito top em família Muito top Deixa baixar aos poucos Aqui Para vocês poderem ver Uma geladeira Incrível E aqui O que você verá sempre Em todas as casas Aqui em Minas São frutas Tem muitas Muitas frutas E veja só Essa divisão Aqui tem Essa parte E aqui está O microondas Um tipo de microondas Também diferente Está aqui Microondas Muito top E aqui tem Outras partes Outras divisões Aqui onde estão As colheres Facas Mesa E também cápsulos Talheres No geral Aqui tem outros Materiais Cozinha Materiais Instrumentos Aqui tem pratos Tigela Pacia E tal E aqui também tem de novo pratos Copos Como eu que havia mostrado para vocês Uma organização Muito mas muito top E outra coisa também que gostei de ver aqui foi o filtro de barro Lá quando estava na roça também aqui vi filtro de barro Aqui também tem este filtro de barro aqui que é muito mas muito top galera Muito top É só levantar que já sai a água Vamos experimentar aqui ao vivo Na verdade não vai ser ao vivo né Mas em primeira mão aqui Deixa eu experimentar para vocês Em primeira mão Aqui É uma água bem top Água com sabor de Ota Continuando aqui com o nosso tudo Tem este fogão aqui Fogão top E a gás E elétrico Ao mesmo tempo Acho eu né Porque aqui tem O garrafão de caixa Aqui o botijão E aqui Está ligado A tomada Então É isso mesmo Fogão a caixa E elétrico Aqui o forno Do fogão Bem top também Esse fogão Vai até 290 graus O forno Mais quente que isso Só o meu desejo Por morar no Brasil Dá este fogão de quatro bocas E continuando aqui Outra coisa Que é bem Difícil de se achar E isso é difícil de se achar em casas moçambicanas Inclusive em casas de quem tem dinheiro É meio difícil encontrar Máquina de lavar Tocas das casas que tem Máquina de lavar Aqui em Moçambique Principalmente na minha cidade É meio difícil Talvez na capital seja mais comum Mas aqui na minha cidade Falando da minha cidade em si É meio difícil Achar casas com Máquina de lavar Máquina de lavar Vale ouro Mano Você não sabe como Porque mano A gente lava com a mão Aí na ceia De lavar roupa Então Aí quem também não desce De lavar roupa Acaba lavar no balde Mesmo assim E gasta bastante tempo mano Tá ligado? Gasta bastante tempo Aqui usa tipo uma semana inteira Isso lava sábado e domingo Usa outra semana lava sábado e domingo Acaba acumulando um monte de chijumba De roupa mano Então isso Máquina de lavar Você não sabe quanto É... É... E ajuda demais Só que porra É bem caro aqui em Moçambique Porque uma máquina de lavar mano Muito, muito, muito Dinheiro mesmo Também Porque custa um rim É esta aqui E a máquina de lavar Ajuda muito Mas muito Vocês não sabem O quão é difícil Lavar roupa Lá em Moçambique Nós temos Nós lavamos geralmente No local tipo esse aqui É uma ceia Nem que nós chamamos Depois vou deixar Algumas fotos aqui Esqueci como vocês chamam Aqui no Brasil Esta é a parte da decoração aqui A divisão Esta é a cozinha Bora agora Conhecer os quartos Aqui É o quarto Da Fernanda Que é a dona daqui Olha a cerveja Eu sou esse menino Como é lindo Veja Que cara Sou apaixonado por ti Cara Essa é a boa reação Para não ver na vida Continuando Tem Esta cama aqui Como vocês podem ver A princípio logo tem um espelho Carranca Antes de Viver essa parte aqui Nossa Meu Deus do céu Que guarda roupa Enorme Como nós chamamos Guarda-fato Que guarda-fato Enorme Enorme De verdade Tudo que você precisa Tem aqui Mais uma vez Esta cama Enorme Aqui no quarto Da Fernanda E Fora isso Vejam que tem Uma tv No quarto Aqui na casa Alguém que é pobre Aqui no Brasil Tem uma tv Aí tem um ventilador E tem aqui Um notebook Da Positivo Queria contar Uma coisa aqui Para vocês Família Quando está bem Vistei as dhvc Deu Positivo Ah é Brincadeira Hvc Deu Positivo Aí no Brasil Chamam de Aids Vistei as dhvc Deu Positivo Aí nem sei O notebook Da Positivo Ah é Brincadeiras a parte Moçambique Era muito triste Família Eu fazia testes Concursos públicos Como vocês chamam Aqui no Brasil E todos Deram negativo Eu estava muito cansado Cansado de tudo Fui no hospital E fiz lá Teste De coronavírus E hvc E por incrível Que pareça Finalmente Deu Positivo Que piada bosta Mas valeu o esforço Aí estão Continuando Tem a luz E aí O teto É assim Como vocês podem estar a ver Vamos continuar Aqui Está O banheiro Está aqui O banheiro Como vocês podem ver Aqui tem um vaso sanitário Que nós chamamos de pia Mas pia para vocês É um lavador E aqui É a parte onde De fato É para É para tomar banho Tem aqui O chuveiro Tem água quente E água fria ao mesmo tempo Lá também É uma coisa Que você só vai encontrar Geralmente em casa De quem tem condições Condições de vida Melhores Ou No hotel Hotel bom Que é um hotel Que é um hotel Que é um hotel Tem esse espelho Que por trás Aqui você guarda creme Escova É produto de limpeza Na minha escova Que linda Estão aqui As duas luzes Bora E aqui É o quarto Que nesse momento Está em minha posse Vejam só esse quadro Mais uma vez Eu mostrei para vocês Naquele vídeo Mas tem aqui mais uma vez O quadro que a Fernanda Que para mim já é uma mãe Fez aqui Esse quadro É uma homenagem a mim Continuando Aqui tem Este PC Aqui O monitor E aqui está O PC Que é do Arthur Filho da Fernanda Aqui está a minha Softbox E quero Falar uma coisa Para vocês Quem tem luz própria Se muita gente te odeia Deixa Deixa que as pessoas Fale mal Eu sei que Você quer começar algo Mas tem medo Das pessoas te criticarem Eu não sei como se Muita gente te critica Saiba a partir de hoje Que Quem tem luz própria Incomoda Quem vive no escuro Vou ver a luz Aqui na Softbox Deve ter uma luz Desafiada Hostal Continuando Aí as fotos E esta é a porta Gostei desse Atalho aqui Você pode pendurar Mochila Muito top Eu também vou adaptar Quando voltar para Moçambique Aqui está o mapa Monde Vou girar E onde meu dedo parar Vou visitar Eita Parou aqui em Moçambique Vamos continuar Mostrar para vocês Aqui está o meu Makebook E aqui O meu celular De 1908 Pro Quem quiser comprar celular Igual este Link aqui na descrição Quem quiser também comprar Makebook Link também estará aqui na descrição E quem também quiser comprar iPhone 11 seguro Link também aqui na descrição Estamos em busca da segurança Daqui dos inscritos E essa aqui é a cama E a cama daqui do quarto Aí tem uma cadeira Uma secretária né E aqui mais Algumas cavetinhas Para poder guardar algumas coisas Aqui tem o guarda roupa Nesses outros compartimentos Tem alguma roupa do Arthur Minhas estão aqui em cima E outras estão aqui E aqui Nas minhas malas Aí mais um ventilador Mas não uso Porque o tempo para mim Aqui é bem top Não é necessário O ventilador para mim Aqui tem mais outro conjunto De decoração De quadro Deus ajuda Quem senta e estuda Muito top Muito top Aqui E Michael Jackson Boa Eu vou assistir todo o vídeo mano Dá para perceber Que só por 11 minutos de vídeo Dá para perceber Que é uma aníptida Diferença Enorme Tipo uma diferença Chigantesca Entre uma casa E uma casa aqui Talvez Se compare mais Ao estilo de vida Que tem na capital Na capital talvez Se compare um pouco mais Com o estilo de vida Que tem aqui Mas para zonais Mais tipo zonais Minha cidade Não é capital E nenhuma das cidades Mais desenvolvida De Moçambique Acaba de se Tipo de a Considerar uma casa Alguém que tem Condições possíveis De viver Porque ela Considerando ela Não dá a sobreviver Ela tem um cantinho Top Inclusive eu adorei O cantinho dela É bem organizadinho É bem Ela tá bem bonito É incrível Não é grande Mas é acorchegante Uma das frases motivacionais Então dá para ver claramente Que é uma diferença Gigantística Comparado com O estilo de vida Que tem na minha cidade Agora que é A casa da minha Da minha casa aqui Não acabou Se um dia acabar Se tiver mobiliada Como a dela Se calhar E a estrela mais superior A dela Porque aqui é uma casa De frente de um apartamento É realmente Tem mais Mais amplo E mais grande Mas o cantinho dela Quanto organização Esse também é um top E tá bem equipado Tem quase tudo Tá com cama Inclusive Inclusive Não paro Tô com cama nova Hein Minha mim Me comprou uma cama nova Tá bem incrível Tirei aquela velha Lá Já não sei Tô com cama nova Então É isso aí Pessoal Deixa o like aí Subscreva no canal Mostra naquilo Sendo as notificações Para não ver vídeos Aqui no canal do TJ Ok Deixa o like aí Tamo junto Vou botar o vídeo Até a próxima